Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília. Protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chambres caíram sobre o portão. E nenhum imortal pode interpor seu caminho. A Mordor! A Mordor! A Mordor! A Mordor! Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Mas eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Rolou! De Rael, o grande matador de galinhas. Vem! Vamos! Mostra ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, D-Rael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Não é um soldado. Estou bem! O que você vai sentir o gosto da minha lâmina? Israel, lembre-se do treinamento. Pegaram naquele lado. Cerca aí! Já tá morto? Pai, eles avançam mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, Israel. O portão negro é nosso. Toma-me, eu, gente. Tudo julga! Eles merecem morrer lentamente, pai. Lembre-se, filho. Tem que golpear com muita força. Esses orques são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orques, são orques. São muito piores. E há muitos deles. Vá achar sua mãe. Vá achar sua mãe e cuide dela. Eu estou logo atrás de você, vai. Eu estou morto. Você foi banido da morte. Vá achar sua mãe e cuide dela. Vá achar sua mãe e cuide dela. Meu porquê é o amor puro. Feliz aniversário, meu amor. Talion. Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Goldor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu estou cansada de me esconder aqui, Itália. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devemos ter partido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único trofo. A gente devia ir embora. Aqui está tudo perdendo a carne de Itália. Sim. Acabou a festa. Abaixe sua espada, guardião. Valion! O mão negra, cadê ele vindo? Você está batalando? E não? A私? Você tem umaistenza que distribuiu? Aje. Isso. Você está batalado. Não, não! Pai! Seu! Olha para mim! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Não! Não! Você torna a Sank. Você está lá? Você está lá? Logo estaremos juntos, meu amor. Logo, pra sempre. Abre! Que lugar é esse? Veja por si próprio. Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arya. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. Mão Negra de Sauron, Mão Negra de Sauron e Puebla, Você foi banir de Sauron. Mão Negra de Sauron, Mão Negra de Sauron, Fقة de Sauron e Figa. Mão Negra de Sauron e Figa. Mão Negra de Sauron e Puebla, Isso parece familiar. Então, nós esquecemos um de tu em Narcost, é? Erro moleza de corrigir. Você vai sofrer por tudo o que fez! Humão Negra quer esse estudo morto! Volte até ele. O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? É um demônio... feito de ar. O que mais? Eu tinha um escravo. Jura que lutou contra ele? Eu... eu vendi... por um barril de Glock... pro Feitor Gimo. É pra lá que devemos ir. Não dá pra confiar em um orc. A confiança não vem ao caso. Os pensamentos dele não mentem. O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O futuro e o passado estão interligados na escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Feitor. A mente dele pode trazer respostas. Basta! Basta! Guardião! Não posso farejar seu sangue a milhas de distância. O doce toque de ferro me ferve o sangue... Assim! Sim! Sem chance! Eu já te enganei uma vez! Entente isso! A gente vai se encontrar de novo, bicho homem! Quando chegar a hora! São luzes para nos guiar na terra das sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Tão... Dois... Dois... Dois. Dois... 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 O que é isso? 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 O Nucamorto vai ter que invocar os últimos mortos para os animados daquele ataque do vítice dele. O Nucamorto vai ter que invocar os últimos mortos para os animados daquele ataque do vítice dele. O prisioneiro criou uma distração. Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Mate o orque, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Arqueiros, preciso eliminar os olhos do grupo. Tem muito pele rosa maldito, fecendo até Forte Moura. Viu o escravo implorar piedade, pedindo a dor pela vida dele. Vai faltar posse de castigo, se mais um fugir. Então é melhor manter os olhos no trabalho e evitar de me irritar. Tem que melhorar essas armas nossas, minha loja. Lâmina já está cega de novo. Tire o sol sem ela para matar o nosso escravo. Qualquer escravo que tentar fugir, vai morrer de fome amarrado. Não acha que pode escapar, pois eu mesmo vou castigá-los. Achei que você seria viloso bastante para fugir. Nenhum humano é mais rápido que... Está vendo aqueles ali? Tentaram fugir. E agora vou morrer amarrados a um poste. O mesmo destino que você terá. Não, não escutei. Guardião! É uma pena ter que matar você. Precisamos de escravos fortes. Volte, seu globo! E aí, a equipe é devor de um Felipe. Escuta muito. Isso vai enfrentar grande hora! Reduceu os doisadingadores que é assim. Vámonos! 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 Então você não morreu há dez anos. Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, capitão. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, Irgon. Então por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou a mão negra do Saulo. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Onde estão os servos do Senhor do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Não é hora de guardar segredos. Estou aqui há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. É apenas mais um orc. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir. Cuidado.